O senhor Luiz Francisco da Cunha O tema abordado é uma solução para o ciclo de vida fechado da embalagem industrial Bom, já fui apresentado É um prazer estar aqui Agradecer o convite pela oportunidade de apresentar Uma solução que está muito em evidência no segmento de embalagens industriais Mediante muita mudança que a gente vem percebendo no ambiente de negócio Que cada vez mais pressiona as empresas por melhores resultados Em virtude dessa velocidade grande de inovações Em produtos, em processos, em serviços Com isso a competitividade está cada vez maior E, não obstante, a competitividade Cada dia surgem mais legislações Que de certa forma dificultam a operação das empresas E os clientes estão cada vez mais exigentes Pressionando os seus fornecedores para redução de custos E inovações em todos os sentidos A questão ambiental É o que a gente vê mais Mais forte nesse sentido Depois da lei de crimes ambientais Agora, recentemente Nós vemos a nova política nacional de resíduos sólidos Que vem realmente Pressionar as empresas Para darem uma solução Ao seu produto E mais precisamente No mercado de produtos industriais Líquidos Retornar a sua embalagem Usada Seja lá onde ela esteja Para um descarte ambientalmente correto E aí a gente Pensa Qual seria o impacto Negativo Que repercussão teria Se a nossa empresa fosse envolvida Num incidente ambiental Em virtude de Um descarte inadequado Da sua embalagem contaminada Por alguma contaminação Ou por algum Incidente envolvendo saúde pública Então Veja só Quando a gente olha para a legislação Multas de 5 até 50 milhões Milhões de reais Para quem lançar resíduos sólidos Líquidos Gasosos Ou detritos De óleos Substância oleosa Em desacordo com as exigências legais E também agora Deixar aquele que tem Obrigação de dar Destinação ambientalmente adequada Produtos e subprodutos Até suas embalagens Quando a lei assim determina A nova política Nacionais dos sólidos Na verdade Além de imputar responsabilidade Ela obriga A empresa a implementar Um sistema de logística reversa Das suas embalagens Mais recentemente Nós tivemos como exemplo No mercado de tintas Vernizes E solventes As empresas São obrigadas A receber a sua embalagem Recentemente Eu até tinha Participado de um evento Desse segmento E uma pessoa Fez a pergunta Dizendo Olha Eu estava na empresa E certo dia Me chamaram Para atender um telefone Estava querendo saber Como que nós iríamos fazer Para buscar A nossa embalagem Vazia Que ele tinha Na sua residência Complicado Porque a lei Obriga A receber A nova política Nacionais dos sólidos Obriga a retornar É um problema Que muita gente Não sabe como resolver E muitas dúvidas Surgem Quando se pergunta O que fazer Então Os grandes desafios E questionamentos Que se faz são Como atender Meus clientes Cada vez mais exigentes Como evitar Responsabilidades Advindas De eventual descarte Inadequado Das minhas embalagens Usadas e contaminadas Pelos meus clientes Como atender Tanta legislação Que surge Assim como já existe No segmento Agroquímico Lubrificante Tintas Vernizes E que exigem Que eu faça O retorno Da minha embalagem Depois de usada E como com tudo isso Ainda ser competitivo Ainda ter Competitividade Nesse ambiente Que muda Constantemente E pressiona Cada vez mais Empresas Para melhores resultados Então vamos entender Um pouco O ciclo de vida De uma embalagem Industrial Você tem um recurso Natural O petróleo Que numa petroquímica Através do uso De uma série De insumos Se transforma Em polietileno E essa indústria De transformação Adquire esse polietileno E fabrica Uma embalagem Industrial Falando precisamente De embalagem Plástica Essa embalagem Cheia Vai Para alguma Empresa E essa empresa Depois de vazia Ela deve evitar Descartar em aterros Lixos Incinerar Porque é inviável Ou seja Tem que ter Um destino ambientalmente Correto Primeira coisa Que se pensa Vamos procurar Recuperar Essa embalagem Vamos procurar Reaproveitá-la Novamente E assim Você tem Uma economia Grande De recursos naturais E fecha o ciclo Da melhor forma Possível Porém E aquilo Que não É possível Mais se aproveitar Aquilo que está Envasado Com algum produto Que não é passível De limpeza De reaproveitamento Ou que tem alguma avaria Que não tem Mais condições De reaproveitamento É preciso reciclar O plástico E assim Esse plástico Voltaria Para uma indústria De transformação Utilizar esse plástico Na fabricação De uma nova embalagem Esse sob o aspecto Ambiental É o ciclo De vida Vamos dizer Mais correto Mais adequado Então O nosso plano A É Vamos trazer A embalagem De volta E descartar Com algum recuperador Homologado E talvez Reaproveitá-la Grande problema Logística reversa Uma embalagem Contaminada É resíduo Portanto É regulamentada Pela NTT Transporte Terrestres Perigosos O que vai retornar O que não vai retornar Onde vai ser descartado Mas o que está Sendo transportado Qual é o valor Dessa embalagem Residual E quanto custa Esse frete Esse é o grande desafio Para fazer a coisa acontecer Quem paga a conta Trazer embalagem Usada Trazer resíduo Geralmente Você tem O valor Daquilo Menor Do que o custo Do frete Alguém precisa Pagar essa conta E é isso Que tem feito As coisas Serem proteladas E não serem resolvidas Veja só O tamanho do nosso país Quanto maior a distância Maior é o custo Primeiro desafio Realmente É a logística reversa Então Se não é viável Retornar Vamos para um plano B Vamos procurar Identificar Regionalmente Recuperadores De embalagens Para que eles possam Coletar As minhas embalagens Usadas Contaminadas E assim Tratarem Adequadamente Só que Para você poder Eleger um recuperador Para fazer Esse tipo de serviço Você tem Uma série De requisitos Legais A serem Cumpridos Você precisa Avaliar se essa empresa Tem licença ambiental Se ela atende Todas as NRs De segurança do trabalho Como que ela Transporta o resíduo Se ela atende A legislação de transporte Resíduos perigosos Como que é o processo Se é um processo seguro Como que é tratado Os residuais Da embalagem Os efluentes Contaminados Do processo E principalmente Se essa embalagem Depois de Recuperada Ela volta Para o ciclo industrial E não vai envasar Algum produto Que Mediante uma eventual Contaminação Pode me causar Algum Problema Por corresponsabilidade Porém E as embalagens Que não são Passíveis de reaproveitamento Como nós falamos antes Que tem furos E que tem Alguma varia Esse Recuperador Ele também recicla Ele também Tritura esse plástico Descontamine E faz alguma coisa Correta Segura com esse Plástico reciclado Enfim Como eu posso garantir Que as minhas Embalagens usadas Recicladas Não se tornarão Algo que terá Contato humano Ou Os residuais Dos meus produtos Não causarão mal A saúde pública Ao meu ambiente E como preencher Todos esses requisitos Legais E ainda ter Tranquilidade De que tudo Vai funcionar bem Disso Surgiu Um Sistema Que nós denominamos Trip Leasing Que é um sistema De ciclo de vida Fechado Através de uma Embalagem Denominada IBC A sigla significa Contentor Intermediário Para granel E que através Dessa embalagem Foi possível Viabilizar Uma operação De ciclo fechado De forma econômica E de forma Ambientalmente Correta Ou seja Proporcionar Economia Com segurança E com isso Atender todas As legislações Que nós vemos Por aí Responsabilizando O fabricante No descarto De sua embalagem O que é o IBC? O IBC é uma Embalagem combinada Uma grade Metálica Com recipiente Plástico Interno Ela pode ser Fabricada Com uma camada Só Ou com muitas Camadas E assim Dotar de Tecnologia Para não geração De eletricidade Estática Com condutividade Para produtos Que eventualmente Têm baixo ponto De fulgor E que podem ser Inflamáveis Ele pode ser Dotado de Pallets Metálicos De madeira De plástico Depende da operação E a necessidade Da operação E principalmente É uma embalagem Reaproveitável E reciclável Portanto É uma embalagem Sustentável O Trip Leasing Que é esse sistema De ciclo de vida Fechado Ele Compreende Uma frota Que é dedicada Ao cliente Para que ele possa Envazar e distribuir Os seus produtos E que Essa frota É plenamente Rastreada Através de um software Em plataforma web É uma alternativa Mais econômica Face a qualquer Outra embalagem Que atenderia A mesma aplicação Seja metálica Ou plástica E que provê Nesse sistema Um melhor planejamento De custos Porque através De um preço único Por ciclo de vida Você consegue Controlar exatamente Qual o impacto Da embalagem No ciclo de vida Dela Sobre o meu produto Você Se consegue Direcionar Muitos tipos De embalagem Para o ABC Você consegue Ter através De um custo único Compreendido Todas as atividades Do ciclo de vida Não se preocupando Com Puxa O cliente me exige Que eu retorne Minha embalagem Então eu tenho Um custo de frete Para trazer de volta A exigência Daquele cliente Mas esse cliente É numa região Outra em outra Para aqui volta Um volume Para lá Volta outro volume E você começa A ficar Sem controle De quanto custa Tudo isso E muitas vezes As empresas Quando pensam Em fazer uma operação Própria Uma operação interna Ter a sua própria frota Sem um sistema De rastreamento Não se sabe Quantas retornam Quantas se perdem E aí você começa A ter um Descontrole do custo Porque você tem Que repor essa frota Uma hora compra Embalagem nova Outra hora compra Embalagem recuperada Fica uma confusão Tremenda E geralmente Quando a gente Vai apresentar um projeto A gente pergunta Quanto custa Puxa Eu não sei exatamente Quanto custa A embalagem Sobre o meu produto Aí você tem que Provisionar um valor Maior do que na verdade é E com isso Perde competitividade No sistema triple leasing Você tem esse controle De custo Porque ele é Um preço Por ciclo de vida Todos os IBCs Que são gerenciados Nessa frota Eles são retornados Para que sejam Descontaminados Ou reciclados Retornando para o uso Portanto nós entendemos Que no mercado atualmente O IBC Ele é a embalagem Mais econômica E sustentável Que se tem Através do triple leasing Se assume Praticamente As atividades Não estratégicas Do usuário Da embalagem Ou seja Grande parte Do que envolve O ciclo de vida De uma embalagem Que é a aquisição Da embalagem O gerenciamento Da frota O retorno E o tratamento Dos resíduos São assumidos E a empresa Que utiliza Esse sistema Ela fica focada Em desenvolver Produto Produzir Vender Distribuir E obviamente Realizar pós-venda Não precisa se preocupar Com a embalagem Que nós cuidamos disso Com isso A gente resolve Realmente Esse grande Quebra-cabeça Que a indústria Hoje em dia tem Quando ela tem Que atender Tanto a legislação Ou quando ela Pretende Operar Num sistema De ciclo de vida Fechado Nós disponibilizamos Uma frota De embalagens Nós rastreamos Nós fazemos Follow-up Com o usuário final Nós programamos A coleta Nós contratamos Transportadoras Nós transportamos A embalagem vazia Usada por uma unidade Plenamente certificada Pelos órgãos ambientais Para processamento O que é passivo De reaproveitamento É descontaminado E reutilizado O que não é Reciclado Então tudo isso Dentro de uma Plataforma única De sistema As modalidades Do sistema Triple Easing Podem ser Com IBCs Higienizados IBCs O mercado diz Lavado O IBC recuperado Ou o IBC Refabricado Praticamente A diferença é O IBC Descontaminado Ele é Para produtos Que não são sensíveis Produtos que realmente Tem uma necessidade De redução de custo Precisam de uma embalagem Mais competitiva Todas as partes São higienizadas A cada ciclo de vida E essa embalagem É certificada em metro Para um novo ciclo de uso Todo o IBC reaproveitado Já no sistema Rebottling Que é o reengarrafamento A troca das partes Em contato com o produto É aproveitada Apenas a grade metálica O recipiente interno É substituído O IBC é novamente Certificado Assim como o novo Porque a originalidade É mantida E apenas as grades São reutilizadas Obviamente Para produtos mais sensíveis É como se ter Uma embalagem nova Porque tudo Que vai ter contato Com o produto É novo As atividades São compreendidas No sistema Trip Leasing Praticamente são A disponibilização Da frota Em quantidade limitada O que o cliente precisar Vai ser disponibilizado A entrega dos IBCs Na planta do cliente Para a envase Já certificados Pode ser o EN Ou em metro Para um novo ciclo de uso A codificação De cada IBC Através de uma etiqueta Metálica Com código de barras E o gerenciamento logístico Da operação Do ciclo de vida Dessa embalagem Num software Em plataforma web Ou seja O cliente consegue De qualquer computador Através de login e senha Saber quantas embalagens Tem no seu estoque Quantas estão no estoque Do seu cliente Quando elas foram Com que nota fiscal foi A quanto tempo está Quais não voltaram E aí a gente pode Através do gerenciamento Até diagnosticar Por que não voltaram A contratação das transportadoras E a programação da coleta Como eu já havia dito A coleta em todo O território nacional A descontaminação A limpeza O tratamento dos resíduos Também compreende Um atendimento emergencial Nós temos parceria Com uma empresa De atendimento emergencial Em caso de Algum incidente Envolvendo A embalagem O cliente Ele tem à disposição Esse tipo de serviço Também Um seguro ambiental De responsabilidade civil Também E quando há Alguma peculiaridade Na operação De armazenamento Conexões Mistura de produtos Se é necessário Colocar um sistema De agitação Na linha de produção Do seu cliente Tudo isso Nós temos Uma presença mundial O grupo Chutes Está presente Nas principais Economias do planeta Então O IBC é uma embalagem Que foi desenvolvida Pelo grupo Chutes Há mais de 50 anos Portanto Há benchmarking Suficiente Para resolver Qualquer problema De uso da embalagem Tudo isso Só é Possível Por causa Desse software Que nós desenvolvemos Exclusivamente Para esse tipo De operação Onde em cada etapa Do ciclo de vida Da embalagem É alimentado o sistema Isso é preponderante Para você ter a restabilidade Se o IBC sai da nossa fábrica E vai para a sua fábrica É feito O input No sistema Da informação Do documento fiscal Da quantidade de embalagens Cada número De IBC E até outros detalhes Se forem necessários Colocar E assim sucessivamente Geralmente nós Temos uma pessoa No cliente Auxiliando A logística De uso da embalagem Que vai garantir Que toda embalagem Que saia Seja Cadastrada No sistema Para mudar O seu status E a partir disso A nossa equipe Mantém contato Com os seus clientes Para poder fazer Todas as atividades Que envolvem O recolhimento E esse recolhimento É feito em todo O território nacional Nós temos Outras modalidades Que envolvem Outros países Mas é um sistema Um pouco diferente Não volta Para a origem O triple leasing Quando o IBC Volta para a sua origem É somente Com cobertura No Brasil No ano de 2011 Nós tivemos Uma performance Muito positiva Nós Coletamos em média Mensal Cerca de 10 mil IBCs Em mais de 1.500 Empresas Que são Os usuários Finais Que são os clientes Dos nossos clientes E 95% De taxa de retorno Se tratando De Convenhamos Um país Com a consciência Preservacionista Bastante diferente De uma região Para outra E que muitas vezes Embalagem industrial Usada É vista como Produto Não resíduo Quem nunca viu Um tambor de metal Sendo usado Como churrasqueira Certamente ali Já foi envasado Um produto químico Então isso ainda existe Ainda se usa Embalagem para caixa d'água Então Uma taxa de retorno Dessa É realmente Um desempenho Muito importante Que nós obtemos Obtivemos Mas a meta Realmente é Melhorar Isso só é possível Mediante Essa sinergia Que nós temos Com as transportadoras Que nos atendem Se o nosso cliente Pretendesse fazer A sua operação Por conta própria Obviamente Ele não teria Um volume Significativo Para ser competitivo Na logística reversa Quando nós Com tantas empresas Para atender E com volume Significativo Nós conseguimos Roteirizar As nossas coletas E sempre retornar De qualquer região Do país Com cargas Realmente completas E com isso E com isso Diluindo o custo Do frete E resolvendo Aquele problema Que eu citei antes De que Outras embalagens Muitas vezes Embalagens menores São pulverizadas E tem outros Destinos O ABC É uma embalagem Muito grande Para poder Virar churrasqueira Então E não dá Não é possível Então Ele mitiga Os riscos Dos usos Alternativos E viabiliza Através do seu valor Agregado O retorno Em grandes volumes Para você Oferecer um serviço Desse Realmente você precisa Ter uma cultura Preservacionista Muito importante A nossa empresa Realmente tem Um forte compromisso Com os objetivos Ecológicos Foi a primeira Empresa No segmento De embalagens Industriais A obter a certificação Da ISO 9001 ISO 14001 E a OSHA Realizamos Muitas Atividades Visando Realmente A economia De recursos Naturais Como coleta De água De chuva Reaproveitamento De água Gerada No processo Pós-tratamento Porque Se não fosse Assim Realmente Nós não Resolveremos O problema Que é Dar o destino E o tratamento Correto A embalagem Usada E contaminada O ABC Ele vem Numa nova Geração De embalagens Industriais Que durante Muito tempo Teve o tambor Plástico Ou o tambor Metálico De 200 litros Como Alternativa Aos isotanques Aos containers De grandes volumes Então aqui A gente faz Um rápido Comparativo Para mostrar Onde Em toda Cadeia De fornecimento O ABC Ele provê Vantagem Não é só No custo Da embalagem Contra o custo De outra embalagem É no ciclo De vida Da embalagem Ou seja Na cadeia De fornecimento Que ele está presente E oferecendo O benefício Primeiramente A principal vantagem É que Numa área Onde Quatro Embalagens De 200 litros Teriam Ocupados 800 litros O ABC Consegue Ocupar Mil litros Então você tem Um ganho De 25% Praticamente De 20% De um Para o outro É Numa área Onde você Empilharia 2.400 litros Em tambores Com a ABC Você consegue Armazenar 4.000 litros 2.400 litros Para 4.000 litros É um ganho Importante E hoje em dia Espaço É um problema Nas empresas Um caminhão Com tambores Com duas pessoas Se leva normalmente 90 minutos Para descarregar Com três pessoas 30 minutos E com Uma empilhadeira Você descarrega Um caminhão De ABCs Em 20 minutos Sem manuseio Praticamente Ninguém encosta Na embalagem E você com isso Já começa a ter Algumas reduções De custos De custos Fixos O IBC Você invasa Cinco vezes Mais rápido Do que Em tambor Você consegue Atuar com o IBC Em linhas Mais versáteis E multifuncionais Automatizadas Precisa Precisa de menos espaço Consegue inspecionar Com maior facilidade Porque ele é translúcido Consegue ver o produto Então é um processo De enchimento Um processo De rotulagem Um processo De fechamento E um lacre Quando se fala Em exportação Num container De 20 pés Você consegue Transportar 20 mil litros Contra 16 mil litros Isso também Num caminhão Você vai fazer Um transporte terrestre Você também tem Um ganho De frete Relevante Porque a área ocupada Transporta Muito mais produto Com isso Você tem Menos chances De vazamento Menos testes De lotes E assim Quando você olha O ciclo de vida Todo de uma embalagem Você percebe Que o IBC No sistema triple leasing Ele realmente É mais competitivo Do que outras Embalagens Geralmente Utilizadas Sejam IBCs Propriamente Novos Ou Embalagens De 200 litros E Quanto menor O volume da embalagem Mais caro Ela é Sobre o produto Mais onerosa Então o IBC Ele realmente Ele Abaixo dos caminhões Tanque Abaixo dos Isotanques No sistema triple leasing É a embalagem Menos onerosa E que resolve Esse grande Problema Que as indústrias Vêm enfrentando De buscar Redução de custo E atender Legislações ambientais Muitas vezes Nós nos deparamos Com empresas Que falaram Luiz Eu já tentei Usar IBC Mas IBC É muito caro O custo De um IBC É muito mais caro Do que cinco Tambores Por exemplo E geralmente Nós tentamos Mostrar Que realmente Não é Comprar um IBC Porque se você Comprar um IBC Você está comprando Todos os insumos Utilizados naquele IBC E transformar ele Usar ele em One way Uma vez só Não é realmente Adequado Mas quando você Utiliza o IBC Em ciclo de vida Fechado E analisa Toda a cadeia De fornecimento Que é o custo De aquisição Do sistema A tua logística Interna De uso O quanto custa Envasar Rotular Manusear E E o teu cliente Os benefícios Que ele vai ter Na hora de utilizar Realmente Ele acaba sendo A melhor alternativa Procurei ser bastante Objetivo E Ser sucinto Para ficar à disposição De vocês Para perguntas E dúvidas Que vocês possam ter Nesse sistema Realmente inovador E que vem Crescendo bastante No mercado Industrial Muito obrigado Pela atenção E aí E aí E aí E aí